Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Francisca, aqui do canal Francisca Freire Crochê. No vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês que eu finalizei o caminho de mesa gigante que eu estava fazendo essa semana. No vídeo anterior, eu mostrei pra vocês, coloquei uma cobertinha aqui, ó, azulzinha, pra ficar melhor pra ver ele, né? Que ele é feito no cru, no barbante cru. Então, minha mesa é branquinha, quase que não dá de ver, né? Mas aí eu vim mostrar pra vocês, coloquei aqui o fundo azul pra poder ficar melhor pra vocês verem. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês os detalhes desse caminho de mesa. E eu vou falar também o valor que eu fiz, o valor que eu peguei esse caminho de mesa. E eu quero que vocês me falem aqui nos comentários, se tá caro, se tá barato, se é mais ou menos esse valor mesmo, tá bom? Quero que você dê sua opinião aí pra mim. Gente, eu fiz esse caminho de mesa, como eu falei no outro vídeo, pelo canal da Nanda Crochê. É, eu fiz, eu já tinha feito ele antes, só que eu fiz ele menor, eu fiz ele com 1,60, e esse aqui, ó, tive que dobrar ele aqui em cima da mesa, porque minha mesa não coube ele. Ele ficou com 2,80 metros. Primeira vez que eu vi esse caminho de mesa, eu fiz, eu vi no canal da Ana Paula Crochê Barbantes. E aí, ela fez pela videoaula da Nanda Crochê, só que, assim, não é exatamente esse, é a base de um caminho de mesa e as flores de outro caminho de mesa, tá? Então, são 2 vídeos, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser fazer, o passo a passo da base e o passo a passo das flores, tá? Se você se interessar em fazer, é, dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado, gente, é fantástico, eu tô super apaixonada por esse trabalho. Minha cliente tá louca pra ver esse trabalho pronto, tá ansiosa também. Gente, eu gastei, eu não sei direito o peso desse, desse caminho de mesa, porque eu tô sem balancinha aqui em casa. Mas eu comprei, eu gastei 2, ou 3 novelo do, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Foram, eu usei 3 novelo desse barbante aqui, ó, Soberano Cru, número 4, tá? De 1.006 metros. Mas eu, eu gastei 2 novelo completo, e o terceiro, me sobrou isso aqui, ó. Então, ainda sobrou bastante linha aí do terceiro novelo. Pra você ter uma noção aí do tanto que eu gastei. Mas, eu fiz um pouco diferente da videoaula, porque eu tive que fazer alguns aumentos, porque eu queria, ela, a minha cliente queria essa base aqui um pouco mais larga. Então, eu aumentei 2 pontos desse aqui, ó, do ponto coméia, né? Eu aumentei 2xzinho desse daqui, ó. E eu aumentei as flores também, fiz com uma volta de pétalas a mais, tá? E aí, ele ficou com 2 metros e 80 de comprimento, por 40 de largura, tá bom? E o valor, eu cobrei 380 reais. Cobrei 400, mas aí, com o choro, acabou ficando por 380. E aí, me conta aí o que vocês acham, tá barato, tá caro? Eu comecei a fazer esse caminho de mesa na sexta-feira passada, a sexta-feira santa. Então, acabei hoje, hoje eu tô finalizando ele, que hoje é sexta-feira, né? Então, 8 dias aí depois. Eu poderia fazer um pouco mais rápido, mas, gente, eu só pego no crochê na parte da tarde. Não pego o dia todo, não pego a noite, porque tem outras coisas pra fazer. Daria pra fazer, né? Mais rápido se pegasse direto, mas eu só pego mesmo na parte da tarde. E tem tardes que eu nem consigo pegar, porque sempre tem alguma coisa pra fazer, meu marido me chama, sabe? Meu marido é daqueles que não sabe fazer nada sem eu. Então, sempre acaba atrapalhando um pouco o crochê, né? Na parte da tarde. Mas, quase sempre eu consigo fazer na parte da tarde. Mas, gente, eu sei que a gente tem que dar valor, né? No trabalho da gente, porque isso é uma arte. Dá trabalho fazer. Mas, gente, eu, sinceramente, faço um trabalho desse até de graça, porque eu sou apaixonada pelo crochê. Eu faço isso aqui com o maior prazer da vida, né? A gente tem que cobrar, tem. É o meu trabalho, eu preciso do dinheiro, né? Mas, eu amo demais esse trabalho. Nossa, Deus! Olha só que riqueza, gente! Lindo demais! Lindo, lindo, lindo. Eu tô, eu acho que aqui eu ainda vou fazer, pregar as beirinhas, vou pregar essas últimas pétalas aqui, ó, com o fio de seda. Pra não ficar, até pra prender as partes onde tem as emendas, né? Então, eu acho que eu ainda vou pregar essas partes aí com o fio de seda. Então, gente, tá aí, finalizando a minha encomenda, linda, maravilhosa, que eu tô apaixonada. Olha só, gente, ele ficou muito grande. Não dá pra me mostrar aqui pra vocês o tamanho dele inteirinho. A mãe, eu vou, quando eu for entregar lá pra minha cliente, eu vou pedir ela pra me filmar lá na mesa dela, que a mesa dela é de madeira, gente. Eu acho que vai ficar linda, porque... A mesa de madeira, com um caminho de mesa, na cor cru, eu acho que vai ficar lindo demais. Então, eu vou pedir ela pra me filmar, se ela deixar, aí no domingo, no próximo domingo, eu vou fazer uns shorts com ele, tá? Com o caminho de mesa, lá na mesa da minha cliente, tá bom? Então, gente, por hoje é só, muito, muito agradecida aí, se vocês estiverem ouvindo barulho de motosserra, porque meu marido tá trabalhando aqui perto com o motor, tá? Mas, por hoje é só, muito agradecida de vocês terem ficado aí comigo. Se Deus quiser, logo, logo, tem passo a passo aqui pra vocês, tá? Tô preparando uma videoaula de um tapetinho, de um tapetinho com sobrinhas de linha, tá bom? Aí, logo, logo, se Deus quiser, vai ter passo a passo aqui pra vocês. Então, um forte abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e toda a sua família, tá? E até o próximo vídeo.